Hoje em dia, não sei se vai perceber, todo mundo hoje em dia é gourmet O povo é gourmet, é fitness Todo mundo é barbeiro, todo mundo faz hambúrguer, todo mundo quer fazer cerveja hoje em dia Cerveja artesanal, tá na moda Eu tô mandando o povo tomar no cu, na cara do que é que se foda Amigo de 10 anos de amizade, eu mando, vai se fuder, eu mando mesmo Chega um amigo meu e fala, ah, porque o hambúrguer do McDonald's é feito de minhoca Falei, vai se fuder Mano, existe mais McDonald's do que minhoca no mundo, velho McDonald's planta e colhe minhocas Não me enriquece, nada contra quem gosta de suas cervejas artesanais, nada contra quem gosta Eu só não gosto de gente que vem debater comigo sobre um assunto que não entende Eu chamei um amigo meu, a gente tem 15 anos de amizade, eu tive que mandar ele se fuder 15 anos que a gente é amigo, desde a quinta série a gente é amigo E a gente tava conversando, não sei o que Aí eu falei, cara, vamos no bar da Brahma tomar um shopping Brahma, encher o cu de shopping Brahma lá Ele falou, não, 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 tá tudo no lugar melhor que o shopping Brahma O shopping Brahma é ruim, o shopping Brahma é amago Tem amigo meu que tá fazendo shopping, o Patrick E é bom pra caralho, é melhor que o da Brahma Gente, eu tenho 31 anos de idade, eu bebo desde os 7 Eu bebo desde os 7 anos Eu falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi O Patrick, teu amigo, tá fazendo shopping, é melhor que o da Brahma Ele falou, é, eu falei, não é possível Eu falei, meu irmão, a Brahma existe desde 1888 Eles iam buscar a cevada de cavalo, pocotó, pocotó A Brahma é a segunda cevada mais vendida do país Eu fui pesquisar isso A Brahma é a nona cerveja mais vendida do mundo Está presente em mais de 30 países E pra você, não tá bom É um shopping, bom é o do Patrick, né, caralho Falei em primeiro lugar, Patrick, não tem nome de quem faz shopping, pelo amor de Deus Ele falou, é, mas feitou a semana no Senai de curso Eu falei, pois então A Brahma tá há mil anos fazendo shopping aí Mas o Patrick fez duas aulas no Senai Tá cozinhando o fermento na panela de pressão Na garagem dele, em cima de uma pala Esse shopping é bom Patrick não tem nome de quem Patrick não é nome de quem faz shopping Não é nome de quem come cu, Patrick Patrick é nome do cara que ele toma caipirinha de saque com morango Se o nome do cara é Arnaldo Eu falei, esse cara faz shopping, Arnaldo Agora o Patrick vai se fuder Aí ele olhou pra mim e falou, é, mas o shopping da Brahma é 12 reais O Patrick é 2,50 Falei, vamos no Patrick então Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL